Terceira vez tentando gravar a introdução desse vídeo, então bora lá Tudo bem pessoal? Último vlog do ano, dia 31 de dezembro de 2018 Estou eu aqui com a câmera ligada no meu cenário preferido, né gente? A pessoa tem um cenário lá, mas gosta de gravar nesse aqui E eu vim aqui iniciar mais um vlog pra vocês, um vlog de ano novo Como vai ser a nossa ceia, como vai ser o nosso dia de ano Já vou avisando pra vocês que vai ser tudo muito simples Vamos fazer uma comemoração entre a gente, sabe por quê? Porque a gente tem que estar exatamente com as pessoas mais especiais E a gente escolheu estar aqui entre a gente mesmo Já vamos escolher alguns filmes pra assistir A ceia vai ser simples, mas eu vou compartilhar tudo com vocês Esse na realidade era pra ser um vídeo de metas, né? Então eu ia ligar a câmera e fazer um vídeo de metas Falar um pouquinho sobre 2018, o que eu espero de 2019 Mas gente, sinceramente, olha Três vezes que eu tentei gravar esse vídeo eu não consigo falar Acho que eu não consigo... Eu sou muito coração, sabe? Então eu gosto de expressar exatamente aquilo que eu tô sentindo E eu não consigo falar expressando o que foi 2018 Além de resumir uma palavra Graça Essa foi a palavra que regeu o nosso ano 2018 pra gente foi um ano muito difícil Foi um ano muito conturbado Um ano de muitas lutas Muitas, assim... Horas que a gente teve que provar pra gente mesmo Que a gente não podia parar Que a gente não podia desistir Foi um ano que eu me fortaleci muito mais como pessoa Como ser humano Como mãe Eu acho que de todos os anos Que eu vivi a experiência de ser mãe Acho que foi um ano que eu mais pude me aproximar dos meus filhos Mais me aproximar do meu esposo Mais senti ele ali perto de mim E senti que a gente só tinha um ao outro E juntos nós tínhamos Deus E enfim 2018 foi um ano que a gente conquistou muita coisa também Foi um ano incrível pro meu trabalho Foi um ano que eu pude perceber Que eu realmente tô no caminho certo Por mais que já tenha anos aí que eu já tô trabalhando com isso Mas eu acho que esse ano foi o ano que eu mais me despertei Pro meu trabalho mesmo Foi um ano que as empresas conseguiram olhar pra mim Com um olhar diferenciado Foi um ano que eu quase desisti Então eu desisti do canal aí uns meses Eu não me lembro o mês que foi Mas eu desisti por quase três meses aí De publicar vídeos Eu me arrependo muito de ter tomado essa decisão Porque eu acho que tardou muito o crescimento do meu trabalho Porém Eu acho que foi muito importante pra mim Pra eu entender qual que era o meu lugar no mundo Qual que era o meu lugar no universo Qual que era o meu lugar no mundo do YouTube E naquilo que eu realmente gostaria pro meu trabalho Foi o ano aí da minha loja Foi o ano que eu fui aprendendo, né Conhecendo vocês Foi o ano, gente 2018 foi um ano assim incrível Que eu pude realmente viver a graça de Deus Que eu pude entender que Sem a graça de Deus eu não sobrevivo Sem a graça de Deus eu não sou ninguém Foi um ano que eu aprendi a ser totalmente 100%, 100% dependente de Deus A gente acha Eu nasci em berço evangélico A gente acha que Porque eu sou crente Eu sei tudo Eu já vivi todas as experiências com Deus E a gente sabe que não é bem assim Então eu aprendi muito a entender Que quando Deus Ele quer trabalhar algo em você Pra fazer você Um instrumento vivo Um... Como se diz, gente? Fugiu a palavra Mas, assim Eu não posso dizer pra vocês Que salada de geló é ruim Se eu não experimentei Então eu pude experimentar Muitas coisas esse ano Deus me fez pequena Muitas vezes esse ano Pra me fazer grande Em outros aspectos Então, assim Eu vou dizer pra vocês Do fundo da minha alma Do fundo do meu coração Ao longo dos meus 35 anos E muita gente me pergunta Quantos anos eu tenho Sim, gente Eu tenho 35 anos Eu posso dizer pra vocês Que em 2018 Foi o ano que eu mais cresci Foi o ano que eu mais aprendi E o ano que eu mais diminui Né? Porque eu sumi muito Pra que Deus aparecesse E, então, assim Foi pra mim Foi uma experiência muito válida Porque eu quero muito Que Deus cresça E eu diminua E eu senti que isso Aconteceu muito esse ano E é uma experiência Que eu quero levar, assim, ó Pra toda a minha vida Porque não existe coisa melhor Do que viver baseado Na graça de Deus Agora vamos falar um pouquinho De 2019 Eu tô vendo muita gente Fazendo vídeos de metas E metas Ah, porque eu quero comprar isso Porque, gente De verdade Uma meta que eu tenho Pra 2019 Se vocês querem ser uma meta De repente eu queria arrumar O quarto das crianças Eu queria dar uma boa reformada No quarto das crianças Não no quesito mudar móveis Nada disso Eu queria dar uma reformulada Mudar a cor Mudar os móveis de lugar E pra isso Eu tenho que arrumar O telhado deles Vocês sabem que eu tenho Um problema muito sério No telhado das crianças E toda pessoa que eu chamo Aqui pra arrumar Um probleminha que é desse tamanho É... Ai, você tem que trocar Todo o telhado Você tem que fazer isso aqui Ah, é 3 mil É 5 mil É 8 mil Então, assim, eu preciso Que Deus prepare uma situação Ou uma pessoa Que faça esse trabalho pra mim Que eu creio que não seja Uma coisa tão assim, né Então, enfim Por isso que Às vezes vocês falam comigo Poxa, muda a cama de lugar Muda o guarda-rampo de lugar Mas é porque eu tenho Esse problema muito grande No quarto deles E eu preciso de dinheiro E de condição financeira De alguém, assim Responsável Alguém que não vem aqui Olha e fale Nossa Que arrume o problema, né Enfim Então, essa é uma meta Pra 2019 Ajeitar o quartinho das crianças E deixar ele mais A carinha ali deles É a parte da casa Que mais me incomoda E que mais me deixa triste Eu, particularmente Eu tenho muitos planos Pra 2019, gente Eu comprei esse planner aqui Ó, da Tilibra Bem baratinho, gente Acho que eu paguei 20, 25 reais Ele eu comprei pela internet E ele é bem legal Porque ele é bem completinho Tem as datas Assim, ó Pra você ir colocando tudo Eu gosto muito de escrever E aí eu já listei Um monte de coisa aqui, gente Ó Não vou mostrar pra vocês Que é muito pessoal E eu listei tudo, gente Aqui embaixo, inclusive No rodapé Eu listei coisas Que não dependem de mim Dependem só de Deus Porque vamos supor Eu hoje tenho uma casa Um exemplo, tá, gente? Mas pra eu comprar uma casa Claro, eu tenho que trabalhar Muito, 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 muito Mas 75% aí tem que ter a mão de Deus Porque vocês sabem Que hoje não é fácil, né? Tô dando só um exemplo, né? Vamos lá Comprar um carrão Eu tenho que trabalhar Muito, muito, muito Mas Deus tem que abençoar Então assim, tem coisas Que ali naquele rodapé Eu coloquei coisas Que só dependem de Deus Me ajudar Porque eu só trabalhando Eu não vou conseguir Então pra 2019 Eu fiz muitos planos, gente Eu desenhei Eu fiz vários desenhos Que eu gosto muito de desenhar Eu gosto muito de expressar escrevendo Por mais mesmo que na era da tecnologia Eu gosto muito de escrever E desenhar E eu desenhei muita coisa Eu listei muita coisa E 90% das coisas que eu listei Foram coisas, assim Da alma Sabe? Coisas que eu preciso Vamos supor Eu preciso dessa presilinha Mas eu não preciso dessa presilinha Só pra ela prender o meu cabelo Eu preciso dessa presilinha Porque ela vai fazer diferença na minha alma E pode fazer diferença na vida De outras pessoas também Então Esses foram os meus planos Pra 2019 Então assim Eu tô vendo bastante gente Eu acho lindo Porque eu já fiz muitas listas Assim Ah, esse ano eu quero comprar Um liquidificador Uma televisão Uma batedeira E eu não Esse ano eu não coloquei nada disso Porque graças a Deus eu tenho Eu não posso reclamar Eu não posso Ser injusto da minha parte Dizer que Ai, eu preciso Eu tenho Graças a Deus Foi tudo presenteado por Deus E tudo de planos aí Que eu faço há muitos anos escrevendo Mas eu quero pra 2019 Um ano diferente Um ano cheio da graça de Deus Um ano cheio da presença de Deus Um ano cheio de coisas que aconteçam Sabe Eu tenho muitas promessas de Deus Na minha vida Mas eu quero que as coisas aconteçam E eu vejo que sim Não foi uma coisa material Mas sim foi O cumprimento da palavra de Deus Na nossa vida Então é isso que eu espero De 2019 Que se eu comprar alguma coisa Se eu trocar de carro Se eu trocar de casa Se eu comprar uma máquina Uma lave seca Que é o sonho de todo mundo Que eu sinta Que não foi só o bem material Mas aquilo foi o cumprimento Da promessa de Deus na minha vida Sabe Foi o cumprimento do que Deus fez Deus abriu uma porta E a partir daquela porta Eu fui abençoada E pude comprar tal coisa Então é isso gente Eu começo esse vlog Sim teremos um vlog Calma aí Que eu vou mostrar toda a rotina Toda a nossa ceia De ano novo Mas eu senti de começar esse vlog Conversando um pouquinho com vocês Já deu oito minutos de vlog Mas fica aí comigo gente Vale a pena Sabe por quê? Porque assim Tudo que eu falo pra vocês Tudo que eu sento aqui Pra falar com vocês Tudo que eu sento lá nos stories Eu quase não apareço nos stories Assim com frequência Todo dia Que nem eu vejo Gente parece que é um vlog Nos stories Não Quando eu sinto Eu sento E falo aquilo que Deus colocou No meu coração Então esses nove minutos Que já deu agora São exatamente aquilo Que eu quero falar pra vocês Pega seu 2019 Coloca nas mãos De Deus Tudo Ele fará Coisa grande Coisa pequena Eu não sei Como vai ser 2019 Eu vou acordar Eu vou dormir hoje Eu vou acordar amanhã Vai ser dia primeiro E os problemas vão continuar os mesmos As dívidas vão continuar as mesmas As lutas as mesmas As dificuldades as mesmas Mas a minha fé Permanece intacta Perante Deus Sabe Os meus sonhos Aqueles que eu anotei aqui Que só Deus e meu marido sabem Estão aqui Eu creio que Eles estão no meu coração Mas primeiro Eles estão no coração de Deus Então pra mim Esse caderno tem sido muito importante Eu tenho colocado ele ali Do lado da minha cama E tenho orado Eu tenho colocado ele Nas minhas orações Todos os planos Que estão aqui Porque não adianta nada Eu querer uma casa nova Uma casa enorme Se ela não está nos planos de Deus E se com isso Eu me perder Né Então que você possa fazer planos Planos e muitos planos Não estou dizendo pra você Não sonhar não amiga Porque olha Se existe uma pessoa sonhadora Nesse mundo Quem me conhece As minhas amigas sabem Que pensa na pessoa sonhadora Gente Eu estou aqui hoje Pra mim é questão de um sonho É questão de conquista mesmo Sabe Eu sonhei em estar aqui Eu trabalhei muito fora Eu deixei de ser mãe muito Eu deixei muito As pessoas mandarem na minha vida Pra hoje Eu poder estar aqui Sentada e realizar um sonho Então eu estar gravando aqui Pra vocês Hoje é a realização de um sonho E quantas vezes eu coloquei Isso no meu caderninho Tipo há anos atrás Hoje eu posso estar aqui Tá Então faça isso Com o seu 2019 Coloque lá Sua máquina de lavar Sua máquina de lavar louça Seu carro Sua casa Seu liquidificador Coloca na lista Mas coloca ela na lista do Senhor Escreve E toda vez que você orar Impunha suas mãos Porque suas mãos são abençoadas E são didas sim Coloque as mãos sobre os seus planos E ore E fale Jesus Aqui estão os meus planos Mas que os seus planos Sejam maiores que os meus Que os meus sonhos Não sejam maiores dos sonhos Que o Senhor tem na minha vida E se qualquer sonho Que está escrito aqui Jesus Venha fazer eu me perder Venha fazer eu achar Eu crescer mais Do que o amor de Deus Da minha vida Do que a graça de Deus Da minha vida Que eles não se concretizem Porque em primeiro lugar Vem o teu reino Vem a tua vontade E depois a minha E eu tenho certeza Que além dos sonhos Que estão escritos aqui Se você colocar nos sonhos De Deus E na vontade de Deus Tudo vai ser melhor Tudo vai ser maior E mais gostoso Tá bom? Então essa é a mensagem 11 minutos de mensagem Pra vocês Não pulo o vídeo Por favor Fica aqui comigo Eu sei que vai ser um vlog longo Mas fica aqui comigo Por favor Porque eu amo vocês Eu agradeço a Deus Cada uma de vocês Aqui representada Eu oro por vocês Todos os dias Sempre Jesus abençoa As famílias do Youtube Cada esposa Cada esposa ali representada Cada filha ali representada Então fica aqui com a gente Se inscreve no canal Conta pra sua amiga Vamos fazer essa família Crescer Gente Graças a Deus Eu sou muito Muito grata a Deus Porque assim Eu tenho um canal Enxuto Pequenininho Mas eu consigo alcançar Bastante pessoas Então assim As visualizações São muito boas Mas eu quero mais pessoas Eu quero trazer mais pessoas Pra nossa vida real Pra nossa Sabe? Nossa realidade de carne Aqui não é uma fantasia Aqui não é nada Aqui é pura e simplesmente Uma pessoa como vocês Então Vem comigo Vamos começar esse vlog Vamos lá ver O que o Cleito e a Karina Tá aprontando já Enchendo a piscina Vem comigo Bom gente Já temos uma piscina Quase cheia Dá bom dia meu bem Bom dia Bom dia filha Bom dia Cleito tá enchendo Aqui a piscina E né Bora pra mais um dia De diversão Né filha Uhum Daqui a pouquinho Vai colocar o biquíno Tá quase cheio já Quase quase Até eu Tô com vontade De entrar gente Tô criando coragem Né Karina Uhum E é isso aí gente Deixa eu deixar eles Aqui cuidando Eu vou cuidar Na minha vida lá dentro Ok Já temos uma piscina cheia E um peixe boiando Tá gostoso? Tá Olha aqui Boiando Aí sim hein Eu queria ir aí Pode vir A segunda coisa Eu nadando super rápido Dando várias roupas aqui Arruma o biquíni Taca as coisas de fora Isso vai Várias roupas aqui Debaixo da água Perfeito? Uhum Que delícia Vamos almoçar? Olha a vantagem De passar o ano novo Na sua própria casa Né meu bem? Só no sossego né? Assistindo o que? Simpsons Comer o bolacho O pratinho tá ali né? Olha a zona Né filho? Já tomou banho né? Fala oi Você não falou oi ainda Hoje pra elas E agora gente Eu vou começar a mexer Nas coisas Já assistimos televisão Já descansamos Deixa eu aparecer aqui Pra vocês Pessoa já dormiu Agora a tarde Dormi gente Um cochilo maravilhoso E agora Eu vou começar a mexer Lá na nossa Mini ceia O que você tá rindo aí palhaço? Um troço Ah do Simpsons E Bora lá comigo Ver como vai ficar A nossa ceia Bem simples Bom gente Eu tô separando aqui As coisas pra mesa posta Eu quero fazer uma mesa posta Em tom de verde e água Né? Porque eu acho que Pra sair um pouco do tradicional Do prata Do branco Então eu vou usar Esse suplaz de tecido Tá? Que foi minha mãe Que fez pra mim Ó Foi um resto de tecido Que eu usei aqui Na parede de casa Da primeira vez Que a parede Era verde e água Quem acompanha o canal Que faz tempo já sabe Aí sobrou esse tecido Eu guardei por muito tempo E aí minha mãe fez pra mim Ela fez suplaz Ela fez um jogo com seis Eu quis ele mais estreitinho Assim né? Porque minha mesa é pequena E ela fez também Guardanapo de tecido Que tá aqui ó Aí eu vou usar eles E vou usar esses Guardanapos de tecido Hoje eu vou usar de tecido No Natal eu fiz mesa Com guardanapo de papel E hoje eu vou fazer a mesa Com guardanapo de tecido Esse aqui trabalhadinho Ó Ah então depois Na hora que eu for montar Eu mostro pra vocês Já separei as louças O Cleiton tá dando uma lavadinha né? Porque como fica ali guardado Pega pozinho Então tem que tá tudo limpinho Então nada de montar Eu mostro pra vocês Bom gente Vou começar a fazer o tender aqui Porque ele leva uma hora Pra assar segundo as instruções Ali do saquinho Tá? Então eu vou Uma hora e quinze na verdade Porque é uma hora assando E quinze minutos dourando Então a instrução Pede? Eu já fiz Mas eu vou mostrar pra vocês Como faz Cortar Tipo Enquadradinhos assim Sabe? Só com uma espessurinha assim De um centímetro Mais ou menos Então eu cortando ele todinho Então eu cortei assim Todo em volta dele Depois eu cortei ele Na horizontal Horizontal e vertical Enfim E aí pede pra colocar também Gente Uns cravinhos Entre esses cortadinhos Só que a gente não gosta de cravo Então eu não vou colocar E aí pede pra betumar ele todinho Com manteiga ou margarina Então eu vou fazer isso Aqui ó Peguei um pincelzinho E vou passar aqui nele todinho Nunca fiz, tá gente? Eu tô seguindo a risca As instruções E aí eu vou usar um outro toque Que eu vi no vídeo da Paloma Soares Pra poder ver se dá um saborzinho diferente Tá? Então eu tô fazendo uma versão misturada Com a instrução Que tá na embalagem E com a dica da pá Enfim Tô fazendo uma mistura dos dois Eu espero que fique bom Pra nossa ceia nós vamos ter Esse tender Que é suficiente pra gente Arroz branco E farofa Tá? E aí amanhã Nós vamos fazer churrasco Só a gente também Mas a minha mãe e meu pai Então Vocês devem estar achando Nossa, mas é pequenininho Não, mas é suficiente Porque a gente não quer que sopre Mesmo pra amanhã, tá? Então vai ser mesmo Pra jantar, né? Vai ser simbólico Como ano novo Mas na realidade É um jantar normal Que a gente vai fazer aqui Daqui a pouquinho Então Já passei bastante Manteiga aqui nele Margarina, né? No caso Pronto E aí a pai ensinou A colocar nele Um suco de uma laranja Então eu vou colocar O suco de duas laranjas, tá? Porque na instrução Diz Pra colocar um copo de água Então ao invés da água Eu vou colocar aqui O suco da laranja, tá? Eu devia ter feito esse suco antes, né? Porque tá cheio Do caroço nela aqui Agora a gente Cobrir com papel alumínio Então ficou assim, ó Tá cobertinho E agora eu vou levar lá no forno da minha mãe Porque ele é mais potente, gente Como ele é gás de rua Ele é mais potente Porque o meu é elétrico Então pode ser que demore mais Então já são sete horas da noite É bom não arriscar, né? Então bora lá levar no forno da minha mãe Bom, gente Eu vou fazer aqui a farofa Então eu vou usar essas farofas prontas mesmo Da Icari Sabe? Essas que a gente compra no mercado E aí eu tô fritando aqui uma linguiça Eu peguei linguiça toscana Tirei a pele dela E tirei os pedacinhos Tá vendo, ó? Contei só um pouquinho de azeite Tô fritando ela Tá? Já cortei o bacon aqui Depois que eu fritar Eu tiro um pouco desse óleo E aí eu jogo o bacon Porque tem bastante óleo de bacon, né? E tem azeitona aqui Então eu vou fritar aqui a linguiça Quando ela estiver bem fritinha Eu mostro pra vocês Gente, a linguiça já fritou Já tirei o óleo que tinha em excesso E agora eu vou tentar pôr o bacon aqui Com uma mão só, né? Vou colocar um pedacinho aqui E agora eu vou fritar ele junto Com a linguiça Agora eu vou deixar soltar O olhinho do bacon, né? Que diga-se de passagem É uma delícia, né? Gente, vocês sempre me perguntam Dessas panelas amarelas Que eu comprei na Shoptime Elas são ótimas, tá? Mas essa em específico Eu tenho sentido Que ela tem grudado bastante, ó Ela tem... Não é que gruda o alimento Mas ela tem ficado com essas texturas Assim, ó Tá vendo? Aí na hora de lavar Eu tenho que deixar de modo Então, gente Já tem um tempinho aí Que eu comprei Tem mais de ano Ela veio dar problema agora Então já fica de dica aí pra vocês Que vale a pena Ela demora um pouco pra dar problema Ela não é uma tramontina, né? Porque afinal de contas Eu também paguei sempre pouquinho Num kit completo Tem vídeo aí no canal Então Agora que ela veio começar A apresentar problema, tá? Então eu vou deixar aqui O bacon fritando E já vou pôr a azeitona Pra fritar junto também Aí ela já vai secando também Junto com o bacon Bom, gente Já fritou aqui, ó O bacon A linguiça E a azeitona E olha como ela solta O olhinho, gente Eu usei desse próprio olhinho Também um pouquinho Pra fazer o arroz Então eu tô fazendo arroz aqui já No olhinho do bacon Então agora eu vou começar Colocar devagarzinho Aqui a farofa pronta Colocar um pouquinho Pra mexer Vou abaixar o fogo bem Vou misturar E já mostro pra vocês, tá? Bom, gente A farofa já tá pronta, ó Coloquei aqui nesse refratário, ó Gente, tá uma delícia Uma delícia Eu experimentei Tá simplesmente maravilhosa Aqui nesse Nesse recipiente de vidro O que que eu coloquei? Sim! Maionese do Natal, gente Sobrou bastante maionese no Natal O que que eu fiz? Eu congelei Aí hoje eu descongelei Desci pra geladeira Deixei ela descongelar natural Então quem quiser Tem maionese aqui com uva passa Tá boa, viu, gente? Tá congelada desde o dia do Natal Então tá boa Então como eu não ia fazer mais nada Falei, ah, deixa eu descongelar Essa maionese E aí eu tô esperando o tender Ficar pronto Daqui a pouquinho eu vou lá Tirar o papel alumínio dele E já tô fazendo arroz E essa será a nossa ceia de Natal E de sobremesa Nós vamos comer sorvete E aí eu tenho geleia de morango Geleia de damasco A gente vai comer sorvete com geleia E é isso aí Daqui a pouquinho eu volto Bom, gente Já fiz aqui a mesa posta Não mostrei pra vocês Como eu fiz Mas eu vou explicar, tá? Usei esse jogo americano Que eu expliquei pra vocês Que foi minha mãe que fez Ele é de tecido, ó Ele é um tecido mais grosso Coloquei os talheres Em dourado e prato Eu ia colocar o rosé gold Mas eu achei que esse combinou mais, tá? Porque eu quis uma mesa Com mais frescor Então por isso que eu fiz ela em branco Esse tom de beijinho, né? Pra conversar com o prato E esse tom de verde água Usei as minhas taças verde água, né? Usei só esse tipo de taça Porque a gente não bebe bebida alcoólica A gente vai tomar refrigerante Então ela serve para Usei guardanapo de tecido Nesse tom de bege Pra conversar com o jogo americano, ó E coloquei os porta guardanapos no dourado Pra conversar com detalhe aqui do talher Coloquei essa plaquinha aqui De porcelana escrito paz Que é o que a gente mais quer pra 2019 Paz de espírito e saúde Pra conquistar as nossas coisas E como a minha mesa é muito pequena Vocês sabem Eu coloquei só esses dois vasos, né? Nessa opção de dois tamanhos Que inclusive são lá da minha loja Se vocês quiserem, tem lá E coloquei essas flores em verde água Que são artificiais, tá? Então geralmente eu não uso flor natural Porque, enfim, não comprei E essa ficou a nossa mesa De quatro lugares E aí a gente vai revezando Senta na mesa Senta no sofá Senta no chão O importante é estar em paz, gente Não é verdade? Então essa é uma mesa simples de ano novo Assim como foi a mesa de natal, tá? Eu achei que essa ficou um pouco mais fina, né? Por se tratar toda uma mesa toda Com porcelana, com vidro Ficou um pouco mais chique Então no natal eu fiz uma proposta mais popular Né? Então agora no ano novo eu quis fazer uma mesa simples Com coisas que a gente tem em casa Mas um pouquinho mais chique E é isso, a nossa mesa As comidas já estão prontas O tender já tá pronto Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês A farofa tá pronta O seu arroz tá terminando de ficar pronto E eu vou tomar um banho E daqui a pouquinho eu volto já Pra gente começar aí a comilança Bom, gente, tudo prontinho Arroz branco Nossa maionese Nossa farofa E nosso tender Troquei de forma Porque o outro fundo me deu uma pegadinha, gente Então eu coloquei nessa aqui E olha, tá super suculenta Tudo muito simples Tudo muito cheiroso Mas o que importa é a paz Nós vamos agora orar E comer Ó meu senhor Dá-me mais gratidão Por tudo que Tu fizeste por mim Vamos orar por mais um ano de vitória Que esse ano de 2019 Seja um ano abençoado Eu sei que todo mundo aqui passou luta Mas Deus no final Foi fiel com cada um de nós Nesta noite Vamos orar Querido Deus e meu Pai Muito obrigado Jesus Por estarmos de uma vez Pai, na Tua presença Jesus Nós sabemos, ó Pai Quanto foi difícil Pai, esse ano de 2018 Mas o Senhor, Pai Nos provou Mas nos justificou, Pai Não deixou faltar nada Nas nossas casas, ó Pai Nenhum alimento Nenhum pão Nenhum dinheiro Para que possamos pagar Nas nossas contas, Pai Ó Senhor Jesus Que esse ano de 2019 Pai Seja um ano abençoado Pai Eu sei que lutas virão, Pai Mas as vitórias serão maiores, Pai Continua aguardando, Pai Estou aguardando a Camila Continua aguardando o Caio A Karina A Dona Leninha Seu Jerônimo E a minha vida, Pai Que possamos passar Pelas provas Que inimigos irão colocar Na nossa frente, Pai Mas eu sei, Pai Que o Senhor vai nos dar vitória Hoje e para tudo E sempre Jesus Amém Música 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 Já estamos de bucho cheio É o chulo, né? E agora vamos para sorvete Sobremesa sorvete de chocolate Com creme Olha, que coisa melhor que isso Gostou, mãe? E aí, o senhor Jerônimo? Gostei muito Então tá bom Ele tá ali, o cu que tá ali Vamos que vamos Já comemos, já estamos de bucho cheio, né meu bem? Agora, ó O marido já tá aqui lavando o louço E eu vou secar a louça pra já deixar a pia limpinha Pra amanhã a gente acordar tarde Não ter problema, né? Porque amanhã vai ter churrasco Já vai dar mais uma sujeirada aqui Minha mamãe e meu pai já desceram, porque eles gostam de dormir cedo A gente vai deixar aqui a cozinha limpinha E depois a gente vai ver os fogos Né, amor? Tá gostoso? Sim Ih, desfocou você Fala de novo, porque agora você focou Então tá ótimo Ó, gente Quem não casou ainda, casa com o marido assim, ó Que é benção do céu, viu? Vamos lá? Nós dois agora vamos limpar essa cozinha Pronto, gente Já demos um jeito aqui na pia Já coloquei os jogos americanos aqui de molho Que deu uma sujadinha Eu já coloquei um pouquinho de sabão em pó e água Vou deixar de molho, pra não impregnar a sujeira, né? Aí aqui, ó, já lavamos tudo Já secamos, aí vamos deixar assim E vamos terminar de curtir nosso ano novo Tchau 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 Bom dia, flores do dia Primeiro de janeiro de 2019 Vamos continuar este vlog Já é meio de pouco, gente Acordamos até que cedo hoje Mas a gente ficou numa preguicinha ali, deitadinho, conversando Falando um pouquinho sobre o ano Enfim, sobre tudo, né? Tá aqui fora A gente tô com uma preguiça hoje Tô com o mesmo look de ontem Fresquinho esse vestido E agora nós vamos fazer um churrasquinho Só a gente mesmo O mesmo público que tava aqui ontem Vai tá aqui hoje A gente nem vai acender a churrasqueira grande Fazendo uma pequenininha portátil que a gente tem E vamos aí curtir mais um pouquinho do nosso ano novo Fica aqui com a gente Estamos como? Comendo churrasquinho Do resto de ontem Né, filha? Tá gostoso? E você, Caio? O tempo tá esquisito hoje, ó Tá meio dublado Fala, oi Oi O churrasqueiro ali, ó É, sofredor Falei pra ele De noite ele não vai ter nem costa mais Com essa churrasqueira aí no chão Né, Cuki? É filho Tá doidinho pra ir ali na churrasqueira Já enchemos o bucho Né? Encheu o bucho Você já deu bom dia hoje? Não lembro Não lembro Não lembro não Dei da tia Você já deu bom dia, filha? Deu, né? Agora estamos aqui deitadas assistindo a posse do nosso presidente Minha mãe tá ali destruindo a cozinha Vamos aqui Agora esse vai ser o nosso programa da tarde Assistir a posse do presidente Tem um Brasil melhor, né, gente? Tomara que melhore as coisas Em nome de Jesus Aí depois a gente volta falar com vocês Bom, pessoal, já é de noite, né? Do nosso ano novo Fiquei aqui tão entertida Assistindo a posse do nosso novo presidente Gente, que acabei esquecendo que eu tava gravando o vlog Mas eu vim encerrar esse vlog pra vocês Esse vlog de ano novo Esse vlog simples Do jeitinho que vocês gostam Primeiro vlog do ano Já iniciando aí o ano com o vlog Do jeitinho que vocês gostam Então já se inscreve aqui no canal Já fica com a gente Quem tá chegando novo Seja muito, muito bem-vindo Acompanha lá no Instagram Que é lá que rola tudo que tá acontecendo Do lado de cá, tá bom? Não esquece de deixar o like do amor Eu espero muito que vocês tenham gostado E que 2019 seja incrível Incrível, incrível Um ano incrível Cheio da graça de Deus Tanto pra vocês Quanto pra nós Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau E até a próxima